Abertura 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 What do you think? Why? O que é? 2 minutos. O que é? O que é? Oh, ok. Eu estou aqui. BFC. Sim, BFC. Sim. Ok, ok. O que é? Oh, Firi Wi-Fi? Ok, ok, ok. O que é? O que é? Ok. O que é? 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 E o acera de baixo. Renações. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.